Música Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô. No programa de hoje nós vamos mostrar um suposto superfaturamento em uma licitação de compra de merenda escolar. A licitação foi realizada pelo governo do Acre. Numa análise da Controladoria Geral da União, se conseguiu detectar sobrepreço de mais de meio milhão de reais na aquisição de carne bovina. Dos 12 milhões de reais enviados pelo governo federal para merenda escolar, uma empresa apenas ficou com mais de 7 milhões em licitação. E o pior, essa empresa já estava sendo investigada criminalmente em outra licitação. E o endereço da sede dessa empresa, que consta nos documentos da receita, é um terreno baldio. Funcionários das escolas denunciam que, além do superfaturamento, a merenda dos alunos estava sendo feita com carne estragada. Acompanhe os detalhes na reportagem exclusiva do Norte Investigação. Gente, aqui as nossas condições de trabalho, a carne que vem para o colégio, esse tipo de carne aqui, que a gente fica lutando para tirar uma carne que preste para os meninos comerem. Por quê? A gente se tira 50 quilos, 15 quilos, 20 quilos é só de pele. O resto é que vai para o fogo. As carnes mais ou menos, porque nem boa não são. Olha, as peles vêm aqui e vêm. Essa carne era servida para alunos da Escola Estadual Jornalista Armando Nogueira, localizado na capital do Acre. O caso veio à tona após os próprios servidores estaduais gravarem um vídeo denunciando a péssima qualidade da carne que era entregue nas unidades de ensino da cidade. A Controladoria Geral da União do Acre emitiu um relatório no início deste ano apontando um possível caso de superfaturamento de mais de meio milhão de reais na compra de carne bovina para as escolas do Estado. O documento destaca que a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre realizou o contrato com a empresa SB Distribuidora no valor de mais de 7 milhões de reais via pregão eletrônico. Durante os trabalhos avaliou-se que a Secretaria de Educação contratou carne bovina de segunda qualidade com um superfaturamento de 599 mil reais. Isso porque a Secretaria de Educação contratava o quilo dessa carne bovina de segunda qualidade por 44 reais, enquanto já existia na própria Secretaria de Educação do Estado do Acre um instrumento chamado Ata de Registro de Preço que fixava o preço dessa carne bovina entre 24 e 26 reais. E mesmo existindo esse instrumento, a Secretaria de Educação continuou a contratar essa carne bovina por 44 reais o quilo do resíduo e isso acabou gerando esse superfaturamento de 599 mil reais. O proprietário da SB é Valdemir Barbosa dos Santos. O nome do empresário já foi citado na operação Pratos Limpos, realizado pela Polícia Civil do Acre. Na época, a polícia apurava denúncias de fraude na compra de cestas básicas realizada também pela Secretaria de Estado de Educação do Acre. A investigação apurou possíveis crimes licitatórios e de lavagem de dinheiro cometidos durante o processo de dispensa de licitação para a compra de cestas básicas destinadas aos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino que estavam afastados das salas de aula em face da pandemia da Covid-19. Apesar do escândalo envolvendo o nome do empresário com possível crime de licitação, ele voltou a ganhar novas licitações no governo do Acre. No site da Receita Federal, consta que a empresa SB funciona neste endereço. Nossa equipe veio até o local indicado, mas no endereço designado encontramos apenas um terreno baldio. A SB Distribuidora já foi citada numa outra investigação por supostamente ter contratos suspeitos com a mesma Secretaria de Educação do Acre na operação Pratos Limpos. Presta bem atenção, se uma empresa é suspeita de fraude, nesse caso houve até prisões, hein? Você faria uma nova compra com essa mesma empresa com dinheiro do povo, dinheiro público, dinheiro de merenda? Olha, nós estamos falando de valores milionários. Carne de segunda, que já estava listada pela Secretaria de Educação do Acre, em valores entre R$ 24 e R$ 26. Ora, você tem lá o preço, a tabela, R$ 24 e R$ 26. Por que o Estado compraria carne a R$ 44 o quilo? Aí o sobrepreço. Lembrando também, carne de segunda, apesar do nome segunda, é carne de qualidade, trata-se do dianteiro do boi. Não é essa pelanca aí que vimos na reportagem não, viu? E não adianta minimizar essa situação. É um caso criminal. Trata-se de dinheiro de educação, dinheiro de merenda escolar, dinheiro carimbado, dinheiro do imposto pago pelo povo brasileiro. Dinheiro que não pertence a nenhum governo. Nós vamos acompanhar as providências. Certamente essas providências serão tomadas pelo Ministério Público. Temos aí o Ministério Público Federal que pode fazer alguma denúncia, mandar para a Justiça Federal, porque isso, não tenho dúvida, é crime. Na segunda parte da nossa reportagem investigativa, você vai acompanhar detalhes da situação enfrentada pelas escolas públicas do Acre. Denúncias apontam merenda escolar dos estudantes feita com carne estragada. A nossa equipe conversou com um dos homens que ele trabalhava, inclusive, para a empresa. Essa empresa é responsável pelo fornecimento dos alimentos. Ele revela detalhes sobre a entrega dos alimentos nas unidades de ensino. Acompanhe. Com exclusividade, a equipe do Norte Investigação conseguiu conversar com um dos funcionários que trabalhava na escola, onde foi encontrado a carne em péssimo estado. A testemunha confirma que diversas vezes presenciou a entrega de carne estragada na unidade de ensino. Eu tenho dois filhos que estudam em escola pública, eles chegam sempre aqui em casa reclamando da má qualidade da merenda. E eu, como trabalhador que trabalhei na empresa, do depósito, de lá, merenda escolar do estado, a gente via muita irregularidade, muita coisa errada e a gente não podia ir fazer nada para acabar usando a banana. É por isso que a gente hoje está aqui para comentar sobre o acontecido, o que a gente via lá. A gente via muita coisa errada. Carne imprópria para consumo, ovos estragados, bolacha estragada, a maioria das coisas estragada. Muitas vezes a gente era obrigado a sair catando, que linda coisinha, para poder ajeitar, para poder chegar na escola. O veneno, lá eles pegam e colocam uma de uma balinha, uma piulazinha. Ela é tão forte que a gente cobria com a lona, a gente tinha que usar a máscara e cobrir com a lona e jogar ali debaixo. Quando passar dois, três dias, a gente ia topar o rato morto. Aquilo ali eu tenho certeza que faz mal para uma criança. Fazia mal para a gente lá. A gente ficava tonto, vomitava muitas vezes. Menino da limpeza, vomitava. Nossa equipe de reportagem questionou o atual secretário de Educação, Aberson Carvalho, para saber, inclusive, o porquê das escolas não estarem recebendo os alimentos contratados. E se, de fato, houve o superfaturamento detectado pela fiscalização da CGU. Nós tivemos um problema muito grande no PNAE, no Programa Nacional de Alimentação Escolar. A própria coordenadora, a Catiana, esteve aqui na semana passada para a gente dialogar sobre isso. O PNAE, nós estamos com dois meses de atraso, porque a prestação de contas de 2019 teve um contratempo na informação. E, com isso, o Estado apresentou todas as justificativas e, até semana que vem, nós vamos estar zerando este pagamento. Conversamos com todos os produtores, mas aqui também, nessa escola, vocês vão poder acompanhar a qualidade que nós chamamos do Prato Extra, que é o maior programa social do governo do Estado. Este programa visa alimentar 150 mil crianças por dia, pelo menos uma refeição. E, pasmem, hoje ainda no país, existem pessoas que têm que comer um prato por dia, mas o Estado oferece a garantia para avançar ainda mais na nossa taxa de segurança alimentar. Voltamos à escola para conferir a situação em que se encontra a merenda escolar. No local, encontramos alimentos, um dos refrigeradores ainda lacrados pela vigilância sanitária, devido fazer parte do processo de investigação. O novo gestor explicou que fatos ocorridos no passado foram corrigidos. Essas questões do passado já estão organizadas, a gente segue os protocolos da vigilância sanitária e não está faltando alimento, os alunos estão gostando, está de ótima qualidade. Com relação também à denúncia de que também havia indícios de que poderiam ter novos alimentos estragando. Cara, está tudo agora, gente, está tudo, é, cada alimento que a gente recebe já colocou a data de vencimento, a gente já distribui corretamente durante a semana para que não haja, não sobra, né, alimentos que possam ser estragados, não. Então a gente utiliza dentro do prazo da validade e não tem esse estrago. Vocês viram, está aqui a dispensa, está tudo notadinho, tudo bonitinho com essas datas de validade lá. Essa nutricionista reforça que o consumo de carne estragada pode ocasionar uma série de problemas na saúde dos alunos da rede estadual do Acre. Ela afirma ainda que a carne era armazenada de maneira totalmente inadequada e não seguia os padrões determinados pelos órgãos de controle e fiscalização. Quando o alimento passa da data de validade ou ele não tem aquele processo rigoroso de conservação, a gente pode desenvolver ali diarreias, vômitos, você consumindo ali aquele patógeno presente no alimento, você pode apresentar tonturas, calafrios e todo esse quadro pode gerar uma desidratação severa. Então dependendo do estado de saúde da pessoa que consumiu esse alimento, isso pode levar até ao óbito. Esse tempo que vai do consumo do alimento contaminado até a apresentação dos sintomas pode demorar de horas, minutos e até semanas, porque depende da quantidade que você consumiu. Então numa merenda escolar, muitas vezes nós temos uma parte desse alimento contaminado e outra parte que não foi contaminada. Então às vezes uma criança consome essa parte contaminada em maior quantidade. Então ele vai apresentar às vezes sintomas mais rápidos ou até mais severos do que aqueles que consumiram uma parte do alimento que não estava completamente contaminada. Segundo um relatório divulgado pela CGU, de janeiro a novembro de 2023, foram transferidos mais de 12 milhões de reais para a compra de merendas da rede estadual de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. A CGU realizou uma avaliação das contratações de gêneros alimentícios pela Secretaria do Estado de Educação do Acre. Essa avaliação teve o objetivo de garantir a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos da alimentação escolar, tendo em vista que o governo federal transferiu para o governo do estado mais de 12 milhões no ano de 2023 para a gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que leva a merenda escolar para os alunos da rede estadual de educação. Entendeu? É as nossas condições de trabalho, as carnes que vêm para o colégio é assim. Não só hoje, como toda vez que vem a carne, vem essa situação. Olha, de 45 quilos, olha o tanto de carne que nós tiremos, que prestam mais ou menos, que nem boas são. Esse vídeo que você está acompanhando, que você está vendo, ele é da escola estadual jornalista Armando Nogueira, que fica em Rio Branco. De acordo com as pessoas que gravaram o vídeo, a merenda estava sendo feita com carne estragada, cheia de pelanca. Já falei, a carne comprada é carne de segunda, o preço estabelecido pela própria secretaria, entre 24 e 26 reais, foi comprada com um superfaturamento a 44 reais. Carne de segunda é dianteiro do boi, é carne de qualidade, não é pelanca. Além de você estar vendo aí, pelanca, além de você estar vendo pelanca, eu estou falando para você que a denúncia é que a carne chegou estragada, tá? Pelanca e carne estragada. A denúncia foi feita por meio de um vídeo que foi gravado na cozinha do colégio e mostrando a qualidade da carne entregue para essa merenda. Queria ressaltar aqui que a diretora dessa escola foi afastada pelo governo do Acre após as imagens começarem a circular nas redes sociais. É um verdadeiro absurdo, né? Também queria dizer com muita clareza que a reportagem investigativa apurou que a situação não está sequer remediada. Tanto é que a vigilância sanitária lacrou o freezer de uma das escolas. Nós mostramos. Lacrou, então, a situação ainda continua. Em nota enviada à nossa equipe, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, informa que, de acordo com a previsão anual de repassos, o Estado do Acre receberá ao todo mais de R$ 16 milhões. Dinheiro carimbado, dinheiro para merenda, dinheiro do imposto do povo brasileiro. Até o presente momento, já foram repassados mais de R$ 11 milhões. Até o final do ano, o Estado vai receber mais R$ 5 milhões. O PNAE também comunica que já solicitou à equipe de nutrição do Estado do Acre esclarecimento sobre a execução do Programa de Alimentação Escolar e reforça seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Então, vamos continuar acompanhando, né? Inclusive, é bom lembrar para você que esse caso, certamente, a controladoria vai jogar para o Ministério Público Federal para que o Ministério Público Federal peça investigação à Polícia Federal. É mais um inquérito. É mais um inquérito. Porque é uma situação de superfaturamento. Como aquela outra operação que aconteceu, a Pratos Limpos, superfaturamento, lavagem de dinheiro. Como é que você contrata uma empresa que assede a um terreno maldinho? As denúncias que vocês nos enviam, a gente apura, a gente investiga. O Norte Investigação está de olho. Agora nós vamos conferir os destaques dos estados do Acre, Rodônia, Roraima. Confira aí no quadro de Olho no Norte. Aqui no Acre, a seca severa vem afetando todos os municípios. Na capital, Rio Branco, o manancial está abaixo de 2 metros e se aproxima cada vez mais da cota histórica de 1,25 metros, registrada em outubro de 2022 pela defesa civil do município. Em Jordão, no interior do estado, alguns comerciantes têm de carregar a embarcação nas costas para seguir viagem. Outros moradores já conseguem andar a pé pelo rio. Em junho, o governo decretou situação de emergência por conta da falta de chuvas e o risco de incêndios florestais. Mas a região ainda sofre com o impacto das queimadas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já foram registrados ao longo desse ano mais de 2 mil focos de incêndio, o que intensifica a questão da fumaça. O de Olho no Norte agora vai para Rondônia. Segue internada em estado gravíssimo, Janaína Domiciano. Ela que foi baleada pelo ex-marido Aurélio Barbosa, de 31 anos, que após praticar o crime, atirou contra a própria cabeça e morreu. O caso aconteceu no último domingo, dia 25, em uma sorveteria localizada na Zona Leste, aqui da capital Porto Velho. De acordo com informações da polícia, a motivação do crime foi porque Aurélio não aceitava o fim do relacionamento. Eles que estavam separados há cerca de 30 dias. No dia do crime, o suspeito foi até o estabelecimento, tentou reatar o relacionamento com a vítima, porém ela não aceitou. Ele então sacou a arma e atirou contra a cabeça da mulher e em seguida tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Ele morreu na hora e Janaína foi socorrida às pressas e trazida para o hospital, onde segue em estado grave. Ela passou por um procedimento cirúrgico e se encontra na UTI do hospital. O de Olho no Norte agora segue para Roraima. O acidente ocorreu na última terça-feira e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ambulância saiu de Pacaraima, município que faz fronteira com a Venezuela, e seguia sentido Boa Vista quando capotou na BR-174, levando a óbito a médica Aline Portela e outra mulher que não teve identidade revelada. O corpo da médica Aline Portela está sendo velado nesta manhã aqui no Conselho Regional de Medicina de Roraima. O pai da vítima deverá chegar no estado por volta das 12 horas. O enterro ocorrerá no Piauí, estado onde a vítima nasceu. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, a ambulância comportava mais três pessoas, sendo uma grávida, uma enfermeira e um motorista. O condutor e a enfermeira recebem atendimento no pronto-socorro do Hospital Geral de Roraima. Já a mulher grávida foi levada ao centro cirúrgico da maternidade Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista. Edson de Oliveira, 24 anos, é procurado pela Polícia Civil do Amazonas por participar de um latrocínio contra insegurança que estava em serviço em um estabelecimento comercial na Zona Neste de Manaus. Informações sobre o suspeito podem ser repassadas através do Disque Denúncia. Os números 181 ou direto pelo 190. A você que acompanha o Norte Investigação, muito obrigado por sua audiência. Você da região Norte, de todo o Brasil, mande sua denúncia, sugestão. Olha o nosso WhatsApp, o prefixo 9299297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela rádio Norte FM. Agradeço. Agradeço.